Caríssimos irmãos e irmãs, eu quero convidá-los a fazer um passeio comigo. Imaginem-se todos vocês e eu também, imaginemos-nos crianças e a nossa mãe, o nosso pai, nos tomam pelas mãos para fazer um passeio. Quem nos toma pela mão é Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Nossa Mãe. Nosso passeio começa em Nazaré. Enxerguem comigo os dois pontos que estão presentes neste passeio. Nazaré. Do outro lado, a Incarem, nas montanhas de Judá, onde vivia Isabel com seu esposo Zacarias. No meio do caminho, uma estrada, cerca de 120 quilômetros. Não sei como Nossa Senhora percorreu esses 120 quilômetros. Sozinha, a pé, a cavalo, camelo, não sei. Mas Maria quer conduzir-nos. Nazaré foi o espaço da experiência profunda com Deus. Certamente num silêncio profundo, profundamente eloquente. O silêncio de Maria em Nazaré. Muitos já meditaram e já escreveram sobre esse silêncio de Maria. Silêncio orante, acolhedor. A casa de Nazaré. Podemos pensar na casa onde depois viveu a saga da família. Mas entremos naquele espaço feito de simplicidade, de oração, de acolhimento. Porque os pais de Nossa Senhora faziam parte daqueles chamados anauínhos, pobres de Javé. Pessoas que mesmo com todas as dificuldades, não tinham deixado que a esperança se apagasse em seus corações. Deixemos Nossa Senhora nos tomar pelas mãos. Que sentimentos estavam em seu coração? Uma alegria imensa. Mas ao mesmo tempo, uma jovem adolescente de 14 para 15 anos, que tinha que ceder diante do mistério. Não precisamos imaginar que Nossa Senhora soubesse tudo. Não. Dom Paulo II diz, ela foi peregrina na fé. Por isso digo que o nosso passeio é peregrinação. Peregrinação se faz por motivos de fé. É que tendo acolhido a voz do anjo e a vontade de Deus, todos os passos de sua vida serão daí para frente conduzidos pela fé. Já começou a ensinar-nos. Quantos passos em minha vida não foram conduzidos ou motivados pela minha fé. Em todos os campos, na vida pessoal, familiar, profissional, relacionamento social, político, seja o que for, o mundo seria diferente. Se as motivações de fé fossem as inspiradoras de todos os passos a serem dados. Não temos que transformar cada recanto da cidade, ou cada repartição, ou cada oficina, ou não sei, cada lugar, transformar numa capela. Não. Precisamos que entrem em todos os lugares pessoas que tragam Deus dentro de si. E aí vem o segundo passo. Ela é como o quê? Uma sagrada berlinda, um andor, que traz dentro de si aquele que é o pastor e guarda de Israel, aquele que é o verdadeiro, o maná, aquele que é a palavra de Deus feita carne. Por isso a igreja a chama, a arca da aliança. Para que a nossa peregrinação seja bonita e verdadeira, é necessário que nos deixemos conduzir por Jesus, pela sua palavra, e alimentar-nos dele. De Nazaré para a casa de Isabel e Zacarias, é uma subida para as montanhas. Aprendamos com Maria, que não fomos feitos para nivelar a existência no nível do rodapé do pecado. Fomos feitos sim para buscar as coisas do alto. Fomos feitos para ir à montanha e ouvir nosso Senhor que fala conosco, como a Moisés tira as sandálias porque essa terra é santa. Fomos feitos para subir ao Calvário. Fomos feitos para estar naquele jardim perto do Calvário, onde o Senhor foi sepultado e ressuscitou. Feitos para o alto, feitos para o céu. Caminhemos sempre para mais alto. Que nenhum cristão que faz esta caminhada, esta peregrinação ou passeio com Nossa Senhora, se acomode. Mas olhemos para a frente e para o alto. Chegamos às montanhas. Ali é bom observar que a peregrinação sempre nos leva a um encontro. Quem traz em seu coração as motivações da fé, quem se deixa conduzir por Deus, quem tem como companhia deste passeio, um sacrário vivo que é Nossa Senhora, não pode olhar para os outros, a não ser com aquele abraço Isabel e Maria, certamente a saudação dos judeus, Shalom, paz, saudou Isabel. o espaço da casa de Isabel e Zacarias. É bom prestar atenção que neste passeio, nesta caminhada, aquilo que trazemos dentro do nosso coração, se é Deus, toca no coração dos outros. A criança, diz Isabel, pulou de alegria em meu ventre. Desejo que em nossa vida, mesmo sem estar grávidos, mas com a gravidez da fé, que estejamos sim premes de Deus a vida inteira, que a nossa chegada provoque alegria sincera, que não sejamos portadores de notícias destruidoras, desagradáveis. O melhor exorcismo na vida é fazer crescer o bem, melhor jeito para o mal ser expulso é gente de bem. Deixem-me sonhar olhando para vocês neste dia de peregrinação, neste dia de visitação. Deixem-me sonhar com vocês saindo daqui para transformar a vida em peregrinação. Deixem-me pedir a nosso Senhor que vocês em suas casas hoje cheguem levando Deus e o seu olhar ou a sua palavra pode dizer o Senhor fez em mim maravilhas, a minha alma engrandece o Senhor. Interessante que esta peregrinação nos faz encontrar João Batista e Jesus as mães se encontraram mas João e Jesus também se encontraram e onde entra Jesus nasce a purificação nasce a transformação João Batista santificado no ventre de sua mãe por causa da visita de Jesus enfim queridos irmãos quem se torna peregrino quem passeia com Nossa Senhora traz em sua boca o Magnificat enxerga a vida de um jeito diferente como precisamos de romeiros como precisamos de peregrinos não basta ser caminhante tem que ter um santuário para alcançar peregrinos da fé romeiros de Deus deixemos que esta missa seja este grande passeio mas para que isso aconteça permitamos que o Senhor com a sua palavra e a sua presença salvadora passeie em nosso coração sim irmãos eu não quis outra coisa nesta meditação se não elevá-los se não sou capaz disso o Espírito Santo de Deus este sim é capaz de realizar essa obra silêncio de meditação pessoal que o Senhor